Galera, hoje eu decidi fazer pão de queijo. Rápido, fácil e muito gostoso. É, gente, pão de queijo. Você que mora aqui no Chile fala comigo, como vai fazer pão de queijo? Pão de queijo, gente, sem ser aqueles comprado congelado e com farinha de mandioca. Bora lá fazer? Pensa na alegria da criança. Pensa na minha alegria quando eu tava comprando frutos secos na feira, que aqui chama Vega. É um como um mercadão aí, um mercado grande, que tem de tudo, de feira, de produtos secos, várias coisas aqui no Chile, a gente encontra de tudo na feira. E buscando aí eu encontrei a tapioca, gente. Ai, que maravilha, eu tava buscando. E assim, do nada, encontrei lá a geleia de maracujá. Falei, geleia de maracujá? Vamos procurar aqui pra ver se tem a nossa tapioca. E perguntando, né, eu encontrei lá, falei, harina de mandioca. Eu falei, não pode ser. Mandioca em português, mas harina? Seria farinha de mandioca? O que será? Aí perguntei pra vendedora e ela falou pra mim que é a goma pra preparar a tapioca. Falei, você tá segura? Sim, tô segura. É a mesma, tá? Comprei, gente. Paguei 1.400 pesos em 1kg. Pra quem vive aqui sabe que é um preço acessível, dá pra comprar. E chegando em casa, falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer com esse quilo dessa farinha branca que parecia uma maisena? Falei, nunca tinha visto na minha vida, né? Porque lá no Brasil a gente acha tudo em pacotinho, polvilho, tudo que você quer em pacotinho você encontra. E eu falei, pronto, e agora? Antes eu comprava a tapioca de uma mocinha que trazia pra cá, mas ela já vinha granulada já, então eu tirava uma colher, misturava com ovo pra fazer a crepioca e usava. Dessa vez, gente, era o pó. Comecei a pesquisar na internet, mas graças ao YouTube, né, gente? Tudo a gente encontra no YouTube, maravilhoso. Aí procurei lá e encontrei como preparava. Preparei, então é assim. Você pega uma bacia grande e coloca lá o pó, né, o meu pozinho branco maravilhoso. Cobre com água, água normal, não está sendo nem frio nem quente. Água normal. Eu peguei a água da temperatura ambiente, coloquei até cobrir. Deixei, gente, quietinha em cima da mesa por seis horas. Como eu fiz à tarde, então já era de noite, já era nove horas da noite. Tirei toda essa água, escorri a água, aí ficou lá, né, como um calzinho assim. Coloquei um pano em cima, porque o vídeo falava, explicava pra fazer isso. Coloquei um pano de prato limpinho e coloquei na geladeira, gente. Deixei a noite inteira lá e quando foi de manhã eu retirei o pano de prato a seco. Aí tá duro, né, tive que cortar assim, tirar uns pedaços com a colher. E falava que tinha que peneirar. Minha peneira não é muito grande, então eu fui fazendo aos poucos. Tirava aí os pelotes com a colher, colocava na peneira e peneirava. Com a colher, peneirei um pouco com a colher, um pouco com a mão, porque como era bastante, então cansava um pouquinho. E fui colocando tudo numa, num tapware, né, com tampa, numa vasilha que você tenha com tampa. Deixei na geladeira e já tem uma semana lá. Tá igual, não tem nenhum problema. E uso, gente, faço a tapioca, crepioca. E hoje eu decidi fazer o pão de queijo. Hoje não, né, gente? Ontem. Hoje é 1º de outubro, eu fiz o pão de queijo ontem, domingo. Ficou maravilhoso! Eu e meu filho comemos bastante, porque aqui, só eu e ele que gosta. Os dois chileninhos aqui não gostam. O Inácio até experimentou, mas não gostou muito. Então eu e o Igor tivemos que fazer o sacrifício de comer. Ele rendeu, gente, 30 pãos de queijo do tamanho que eu fiz, tá? Eu fiz na minha forminha de cupcake que eu tenho, mas é a mini, tá? Não é o cupcaker normal. Forminha de cupcake mini ou empadinhas. Aí você faz com o que você tenha, tá, gente? Ficaram super gostosos, sabor maravilhoso. Aí depende muito também do queijo que você vai usar. Eu acredito que é opcional. Então vamos lá que eu vou deixar a receita pra vocês. Tô segura que vocês vão adorar. Essa receita, gente, eu vou estar usando o liquidificador, tá? É rápido, bateu tudo no liquidificador e pronto. Bom, gente, dessa vez eu fiz assim, né? Eu tava testando a receita. Então, assim, eu não fiz passo a passo como eu sempre faço nos meus vídeos. Eu não coloquei os ingredientes em ordem para que vocês pudessem anotar. Me desculpem, gente. Eu tô super falha nisso. Às vezes na correria do dia a dia, no testar receita. Às vezes eu não tenho muito tempo de elaborar, de eu colocar certinho, né? Então eu quis fazer correndo porque eu não tava levando muita fé que ia dar certo, né? Mas não posso deixar de compartilhar com vocês agora, mesmo sem o passo a passo. Que ficou maravilhoso. Então, gente, anota aí, ó. Eu gravei um pouquinho do liquidificador que vocês vão usar, batendo, colocando a forminha pronta já, né? Mas não coloquei o processo dos ingredientes e colocando na forminha. Desculpa, gente, eu não mostrei a como ficou a massa. Mas eu já adianto pra vocês que a massa ficou líquida, tá? Ela fica líquida. E no vídeo que eu assisti não ficava tão líquida, mas a minha ficou e o resultado ficou bom e igual. Então, anotem aí pra vocês. Batem no liquidificador um ovo, tá? Uma xícara de leite. Leite normal, integral. Meia xícara de óleo. Eu usei óleo de girassol. Vocês usem aí o que vocês querem. Eu também vi algumas pesquisas de gente que faz com margarina, mas outras pessoas criticando o não uso da margarina. Bom, gente, na minha receita que eu peguei, usava óleo de soja, eu usei óleo de girassol. E duas xícaras desse polvilho, né? Dessa farinha aí de mandioca, esse polvilho. Se você estiver aí no Brasil, é claro que você vai comprar o polvilho azedo já, vai usar duas xícaras. Se você estiver aqui no Chile e for fazer como eu, você vai usar duas xícaras também dessa nossa mistura aí de mandioca que a gente compra. Já preparada, tá, gente? Não vai colocar o pó que você compra na vega, não, sem preparar antes, tá? É já preparada. E uma colherzinha de sal, aquela bem pequenininha de chá, né? Bem pequenininha de sal. Quem não quiser colocar sal, por causa do queijo ralado, não coloca, tá, gente? Eu coloquei uma colher bem pequenininha de sal. Coloquei dois pacotinhos desse queijo ralado normal aqui que a gente encontra. E um pedaço assim de queijo mozzarella. Você usa o queijo que você quiser, tá? Bati no liquidificador. Nada, nenhum problema. Ficou líquida a massa e foi despejando na forminha untada com óleo. Levei no forno 25 minutos e aí já vi que tava douradinho, né, embaixo. Porque em cima ficou branquinho, né, gente? Mas quem quiser deixar mais douradinho, fica aí de gosto de cada um, tá? E retirei aí como vocês vão ver no vídeo e, ó, pra dentro. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí o passo a passo que eu não fiz, mas pode estar seguro que vai ter outros vídeos aí rolando no nosso canal, tá, gente? Um super beijo e deixo vocês aí com essa receita. Gente, aqui saiu o pãozinho, ó, fica perfeito. Se você não quiser tão douradinho aqui, você deixa no fogo baixo. Acho que não vai ter nenhum problema. Deixar esfriar que tá super quente. E falar que a receita aí é maravilhosa. Rápido, fácil. E, ó, gente, no liquidificador. Só bater, colocar na forminha e comer. Gente, rendeu essa forminha minha de capa queijo que eu tenho 28. Rendeu 28 desses e mais, acho que, 8 forminhas do mesmo tamanho dessa, mas de pão de mel que eu coloquei no forno. Risso, eu fiz. Rétat폭a, outra coisa. Rinse pra fora. Rinse pra fora. Rinse pra fora. Rinse pra fora. E a hora. Rinse pra fora. Rinse pra fora. Obrigado.